Olá, bom dia, bom domingo a todos. Estamos na primeira semana de maio e esse é o mês mais chuvoso em todo o litoral e parte do recôncavo. Também já começou a chover no portal do sertão, ali na região de Feira de Santana. E por lá, os agricultores já começaram a plantar mandioca e o milho para o São João. Chuva bem-vinda, Feira de Santana está no sexto decreto de situação de emergência. Essa semana o tempo ficou firme, mas tem chuva chegando, o tempo fica meio instável, aquele revezamento entre sol e chuva lá para Feira de Santana. Então vamos olhar aqui a previsão completa para a feira nesse início de semana. Feira de Santana que fica no portal do sertão, pode chover, mas o sol também aparece entre nuvens. A previsão de chuva essa semana é de 30% e a temperatura varia. Entre 21 de madrugada já começa a esfriar e chega até 29 graus. De Feira de Santana, a gente vai para o litoral sul da Bahia e Tabuna. Choveu por lá essa semana, tinha uma frente fria estacionada ali, mas para essa semana agora o tempo começa a ficar firme. Vamos saber mais informações de Tabuna? Deixa eu chamar a repórter Camila Oliveira. Ao longo dessa semana, em vários momentos, o tempo aqui em Tabuna ficou desse jeito, chuvoso. Isso tem ajudado a manter o nível do Rio Cachoeira, que é um dos rios que abastece a cidade. Segundo a Defesa Civil, não há risco, por agora, da cidade passar por um racionamento de água, o que a população enfrentou ao longo do ano de 2016. Mas na semana que vem, a previsão é que o tempo fique mais aberto, pouca chance de chuva e fraca e o calor deve ficar. Cerca de 32 graus a temperatura máxima. Camila Oliveira, de Tabuna, para o Bahia Rural. Obrigada, Camila, pelas informações. Eu vou ficando por aqui, a gente volta a se encontrar no próximo Bahia Rural. Até lá!